Bom dia, meninas! Hoje, ó, nós vamos fazer uma máscara esfoliante com abacate, a fruta, né, e açúcar. Ela vai esfoliar as células mortas, é super hidratante já, o abacate tem o poder de hidratar, é uma das melhores gorduras. E eu vou colocar um pouquinho de açúcar agora e vou mostrar pra vocês. Mas vocês não podem esquecer do que nós já falamos ontem à noite, que sempre antes de você fazer uma máscara de hidratação ou qualquer máscara caseira, ou mesmo que não seja caseira, você precisa antes limpar muito bem a pele, como eu ensinei ontem. Ok, meninas? Bora lá, então? Vamos nessa! Vou colocar o açúcar, então, no abacate e mostrar a consistência pra vocês, ok? Olha só, ó, essa é a consistência, ó, tá aqui, ficou um caldinho, agora a gente vai esfoliar o rosto. Spa em casa, meninas! Quem disse que a gente precisa gastar um dinheirão pra ficar bonita? Ó, vocês vão botar na mão e vocês vão fazer assim, ó, vocês vão fazer círculos na pele, em todo o rosto, ó, vocês vão esfoliar. Se ficar muito molezinho, vocês colocam um pouquinho mais de açúcar pra fazer a esfoliação. Importante, não pode passar aqui ao redor dos olhos, tá, meninas? Essa região é muito sensível ao redor do nariz, em cima do nariz sempre, queixo, ó, todo o rosto, bem direitinho, movimentos circulares pra tirar as células mortas, ok? Olha só, meninas. Circular. Meninas, isso tem um poder de hidratação bárbaro. Sem falar que quando vocês estão cuidando da pele de vocês, que é o maior órgão do corpo, vocês estão cuidando de vocês. Isso é amor próprio, pra vocês ficarem lindas e tranquilas. Aí, depois que vocês terminarem de esfoliar, vocês vão aproveitar e vocês vão relaxar mais um pouquinho, né? Trabalhar três vezes a respiração, deitar bem lindas e divas e, ó, respirar e relaxar. Agora, meninas, ainda com a máscara de abacate no rosto, a gente vai fazer a máscara do cabelo, pra hidratar o cabelo também. Só que aqui, junto com esse abacate, eu coloquei uma colher de sopa de óleo de coco. Meninas, eu não preciso nem dizer que aqui não tem açúcar, né? Aqui dentro é só abacate e o óleo de coco, pra colocar no cabelo. E agora a gente vai fazer... Meu cabelo já tá molhado, já tá super lavado, sem condicionador. E agora a gente vai passar no cabelo, tá? Ó, ó. Uma meleca que isso aqui vai dar. Vou colocar na mão pra vocês verem. Ó, vamos primeiro passar em cima. Tudo muito prático, né, gente? A gente não pode ter muita frescura nesse momento. Vocês vão massagear no cabelo. Quem quiser fazer isso dentro do banheiro, no box, pode fazer, né? Pra não dar meleca aqui. Coloca bastante nas pontas, tá? Pode colocar mais nas pontas até do que na raiz. Pronto, meninas. Uma pirainha, faz um coquinho. Lindas e plenas. Vamos prender aqui. Uau! E agora, ó. Mais meia horinha meditando aqui. Eu tô com a máscara no rosto, cabelo verde. Eu tô viradinha num ET aqui hoje, né? Mas tudo isso é pra mostrar pra vocês como é simples e fácil. A gente cuidar da beleza em casa, com pouco dinheiro e, ó, muito rápido. Meia horinha descansando e depois um banho de contraste, que eu já vou falar pra vocês o milagre que é, como faz bem pra pele, pra saúde, pra aumentar a imunidade, o banho de contraste. Vou descansar. Relax. Beijo! Meninas, agora a gente vai pra ducha e, ó, uma buchinha. Meninas, banho de contraste nada mais é do que um choque térmico. A gente começa tirando o abacate do cabelo do rosto, com banho morno, né? E, em seguida, a gente larga um banho, uma água super gelada, que isso dá um super up na pele. E, ó, buchinha vegetal. Quem não lembra, isso aqui é do tempo das vovós, né? A gente vai aproveitar e passar no corpo, né? Com um sabonetezinho super normal que vocês têm em casa, pra deixar a pele mais bonita. Bora lá? Então, a gente vai tomar um banho e tirar. Vamos lá, gente? Ó, um banho lindo começando pela pele. Eu vou tirar aqui agora e a gente vai pro banho.